Bom, Wendel, eu sou enfermeira, eu estou na área da saúde há algum tempo e ver você realmente foi transformadora para o que eu quero. Eu quero mesmo mudar de vida e sair da área de assistência mesmo. Só que eu estou com a minha mente muito brilhante, está explodindo e eu estou com dificuldade de transformar o meu produto. Eu estou com dificuldade de fazer um produto com o meu serviço. Tá, e qual que é o seu serviço? Eu trabalho na enfermagem, eu sou enfermeira. Então, mas tudo começa, Camila, entendendo o seguinte, quais são as pessoas que você quer ajudar, ou seja, qual é o público e qual é a dor que elas têm ou qual desejo elas têm? Você tem que ajudar essas pessoas a atingirem e conquistarem um desejo ou resolverem um problema. É, a minha ideia seria, na verdade a minha ideia é para quem trabalha mesmo, quem está se formando na área da saúde. É quem está o quê? É quem está se formando na área da saúde. Não, mas esse é o público, é quem está se formando. Mas se você quer tirar qual dor dessas pessoas ou você quer ajudar essas pessoas a atingirem o quê? O aprimoramento. É vago, aprimoramento, você quer, imagina só, eu vou vender para você, o que essas pessoas querem? Ninguém quer se aprimorar. Ninguém quer se aprimorar. Eu quero que você me diga o que essas pessoas verdadeiramente querem. Você está perdido em relação à promessa ainda. Qual é a transformação que você quer gerar na vida dessas pessoas? Você quer que elas se transformem em quem? Você quer que elas conquistem o quê? Ah, entendi. Uma vaga, um hospital, cinco estrelas e serem os melhores. Ah, agora começou a ficar sexy essa promessa. Porque entenda, ninguém quer se aprimorar, ninguém quer fazer curso, ninguém quer comprar um curso, ninguém quer comprar uma mentoria, ninguém quer comprar um e-book, ninguém quer entrar num programa digital. Tipo, foda-se tudo isso. As pessoas elas querem a transformação. Tem duas coisas que são importantes você entender. Camila, existe uma diferença entre veículo e destino. O que é veículo? Veículo é o que a pessoa vai utilizar para chegar num destino. Então, vamos pensar no seguinte. A gente fala dos cinco liberdades. Qual é o veículo? O veículo é internet. Usar a internet, usar o Instagram para que você se torne o quê? Aí é o destino. Para que a pessoa chegue e se torne uma pessoa livre. Então, você vai ser livre financeiramente, você vai ser livre... Então, é importante você não confundir o que é veículo com destino. Então, você falou assim. Ah, eu vou qualificar essas pessoas. Tá, essa qualificação é veículo. Ninguém quer comprar o veículo. As pessoas querem comprar o destino. O veículo não é sexy. As pessoas querem chegar em algum lugar. Isso é atrativo. Então, as pessoas confundem muito o veículo com o destino. O que a gente precisa vender é o destino final. E quando a pessoa estiver ali pensando. Tá, mas como que eu vou chegar nisso? Quando a pessoa que você vai vender está pensando. Mas como que eu vou chegar nisso daí? Aí você fala um pouco do veículo. Porque senão fica uma coisa motivacional. Você vai chegar lá, vai chegar lá, vai chegar lá. Tá, mas como que eu chego lá? Aí precisa ter... Você entregar... Mostrar para a pessoa que existe um framework. Ou seja, um passo a passo. Existe um processo para chegar ali. E a pessoa fala. Ah, entendi. Existe um mapa que me leva para um destino. Existe um veículo que me leva para um destino. Então, o que ainda está confuso para você. É que você precisa chegar nesse destino. Tá? E não confundir destino com veículo. Então, esse destino precisa ser uma coisa muito fácil da pessoa entender. Então, quando você começou a falar. Eu vou te, por exemplo, assim. Trabalhar num hospital cinco estrelas. Ser... Fazer parte da elite dos profissionais da saúde. Blá, blá, blá. Se diferenciar. Conseguir um ótimo emprego. E esse tipo de coisa me soa muito mais como um destino. E começa a ficar mais claro. Aí, essa pessoa vai começar a perguntar. Tá, mas como que eu vou conseguir chegar nisso? Que jeito que eu chego nisso? E aí, você vai mencionar, talvez, o que essa pessoa precisa saber. Ó, você precisa saber esses cinco pilares aqui. Aí, se você faz o veículo ser de três a cinco pilares. E você mostra que existe um destino maravilhoso para a pessoa chegar. Aí, pronto. A pessoa fala. Eu quero esses três a cinco pilares. Eu quero dominar isso. Eu estou vendo pelo que você está falando que esses três a cinco pilares são profundos. E se eu dominar esses três a cinco pilares, eu vou chegar nessa promessa que você está falando. Que é esse lugar desejado ali. Se isso ficar claro, você começa a pensar melhor em como fazer o processo de venda. Você começa a clarificar quais são as etapas, quais são os módulos do teu produto. Isso fica muito mais claro. E você vai ter muito mais certeza na hora de falar para a pessoa o que você está vendendo para ela. Faz sentido? Sim, super fácil. Agora, vamos tentar chegar um pouco mais próximo disso. O que você acredita que seria uma promessa para esse produto? O que seria um destino para esse produto? As pessoas, elas querem o quê? O que seria um desejo para essas pessoas? Ter um emprego na área da saúde que pague bem. Ter uma segurança. Tem um emprego na área da saúde que pague bem. Estava mais sexy antes. Acho que agora ficou pior. Quando você falou de conseguir um emprego, Conseguir um emprego nos melhores hospitais do Brasil, se diferenciar, ser melhor remunerada e valorizada. Isso estava mais sexy antes. Uma coisa importante quando a gente vai definir essa promessa é a gente conversar com as pessoas que são possíveis clientes. A gente faz isso abrindo caixinha de perguntas no Instagram. A gente faz isso rodando uma pesquisa, enviando um e-mail e rodando uma pesquisa com formulário para a pessoa preencher. Para a gente descobrir o que essas pessoas verdadeiramente querem, quais são as dores dessas pessoas, o que incomodam essas pessoas, quais são os medos dessas pessoas, quais são os anseios dessas pessoas. Então você pergunta lá quais são os maiores medos que você tem quando você está nesse momento da carreira. O que você mais deseja nesse momento da carreira. O que você gostaria de aprender, se você tivesse o conhecimento que te falta, você seria capaz de fazer o quê? Quando você faz essas perguntas e deixa as pessoas falarem, você vai encontrar muito bem o que essas pessoas estão buscando. Você entende? Então Camila, uma coisa que precisa acontecer é pesquisar mais essas pessoas, sabe? Rodar pesquisa para elas, fazer, talvez pegar 10 profissionais desses que são futuros clientes que você quer ter e fazer um zoom com essas 10 pessoas e entrevistar essas pessoas. Perguntar, vocês sabem como conquistar XYZ na vida de vocês? O que que impede vocês de conquistarem isso? Quais são os medos que vocês têm? Quais são os desejos que vocês têm? Que tipo de vida vocês querem? Porque com base nisso vai ficar mais fácil. Mas eu quero que você lembre, a sua promessa, esse destino que você vai fazer as pessoas chegarem, ele precisa ser um destino muito claro. E você tem que repetir esse destino o tempo todo. Deixa eu te dar um exemplo. Todo o meu ecossistema, a promessa é uma só. É algo chamado vida épica. Então quando eu vou vender o Cronos, a gente mostra para a pessoa que ela precisa de gestão no tempo, foco e disciplina para viver a vida épica. Quando a gente vende os 5 liberdades, a gente mostra que a pessoa precisa daqueles elementos todos que estão ali dentro para chegar na vida épica. E realmente é verdade, isso é real. A gente está entregando vários, a gente está desenvolvendo várias competências dentro daquela pessoa para que ela consiga conquistar a vida que ela sempre sonhou. Porque a gente precisa de muitas competências para poder chegar lá. Então eu falo o tempo todo da tal da vida épica. Eu bato o tempo todo nisso. Quando a gente pensa num produto, talvez mais específico, que não é tão amplo como o meu ecossistema, talvez você pudesse definir o seguinte. Aonde essa pessoa vai chegar e quanto ela vai ganhar? Aonde essa pessoa vai chegar e quem ela vai ser quando chegar lá? Exemplo. Essa pessoa vai se posicionar e se posicionando, quando você faz essa pessoa se posicionar, ela se sente o que? Mais segura? Ela ganha mais do que as outras? É possível prometer isso? Porque se você consegue, você consegue também, você precisa saber também até onde o seu método vai. Será que o seu método consegue fazer uma auxiliar de enfermagem ou enfermeira ganhar mais do que as outras pessoas? Ou não, isso não é possível? Não, isso não seria possível. Então, mas o seu método ajuda as pessoas a o quê? A passarem entrevista de emprego? Ou ajuda as pessoas a serem mais seguras na hora de atender? Qual é a promessa? É a passar numa entrevista de emprego e se manter no emprego. Porque o meu foco seria os recém-formados mesmo. Eles têm medo de fazer procedimentos, não têm segurança, não têm a técnica, não têm a habilidade. Seria esse o foco. Ótimo. Então, seria o seguinte, a pessoa acabou de formar. Então, essas pessoas que elas querem é entrar rápido no mercado de trabalho, trabalhar com segurança. O que mais que essas pessoas querem? Não ter medo de colocar em prática o que aprendeu na escola. Não ter medo de fazer uma função penosa. Essas coisinhas básicas do cuidado. Então, eu vou te ensinar como conseguir um ótimo emprego num tempo recorde e se sentir extremamente seguro para fazer todos os procedimentos que você aprendeu na faculdade. Sabe, alguma coisa assim. O emprego em tempo recorde, se sentir seguro. As pessoas querem isso. Porque um grande medo é a insegurança. Para você ter ideia, tem muitas pessoas que vendem curso para advogados fazerem... irem para a frente do juiz, entende? Para poder defender seus clientes. Então, tem cursos para advogados. Porque os advogados se cagam de medo quando vão frente a frente com o juiz. E tem curso que ensina os advogados a fazerem aquilo. Se sentirem mais seguros na presença de um juiz. Então, a sua promessa pode ser isso. Sabe, arrumar um emprego em tempo recorde. Aí, se você for ousada na sua promessa, você precisa ter provas disso. Que seria o seguinte. Quanto tempo que alguns dos seus alunos conseguem arrumar um emprego depois que colocam o teu método para rodar? Talvez você perceba o seguinte. Nossa, 20% dos meus alunos arrumam emprego em menos de 30 dias depois que entram para o curso. Você não precisa ser 100% dos alunos. Se alguns alunos conseguem um número realmente relevante e significante, rápido, você pode prometer isso. Entende? Porque você não quer dizer que todo mundo conquista aquilo. Mas alguns. Então, por exemplo, conquistar o emprego dos sonhos em menos de 30 dias e se sentir seguro para se for menos de 30 dias. E a pessoa entende assim. Caramba, então daqui a 60 dias, se eu aplicar o passo a passo dessa mulher aí, eu vou estar empregado e muito mais seguro. Aí você tem que entregar alguma coisa que dê suporte àquela promessa. Porque a promessa precisa ser verdadeira. Aí você chega num lugar que é muito... Que é foda. Aí o que começa a acontecer é que, inclusive, você pode fazer... Um caminho que seria muito interessante seria, inclusive, você, com o tempo, fazer palestras em faculdade, com o tempo, junto do online. O online rodando e você ter palestras em faculdade no último ano que as pessoas estão se formando. Aí imagina, você tem lá algumas turmas, você faz palestra e lá mesmo você consegue fazer um pitch de venda para as pessoas que estão vendo ali a aula. Levar as pessoas para um grupo de WhatsApp, lá você faz a oferta do teu produto. Entende? Imagina, você tem 60 pessoas na sua sala, na frente, você faz uma palestra de uma hora e meia, leva as pessoas para o WhatsApp e lá você faz uma oferta e daquelas 60 pessoas que foram para o WhatsApp, você converte talvez 10, 15 pessoas a um ticket de mil reais, talvez. E cada palestra você ganha ali 10, 15 mil reais por palestra, porque as pessoas compraram o teu programa online, enfim. Fora o que você faz online. Eu fico enlouquecida, porque eu fico muito conhecida aqui na minha região, sabe? Então eu conheço todas as escolas, eu sou muito conhecida. Então por isso que esse 5 Liberdades me deu uma porrada na minha cara, pela corda. Tem que rentabilizar isso, né? E aí você vai ver o seguinte, que além de rentabilizar, você vai conseguir ajudar mais pessoas, impactar mais pessoas. Porque quando você é conhecida e você dá algumas dicas, aquilo é legal. Agora quando você consegue realmente pegar na mão da pessoa e entregar 10, 15, 20 horas, 30 horas de conteúdo, aí a transformação acontece. Fechado? E deixa eu te perguntar falando, se eu montar um curso, por exemplo, a Hotmart, se ela inicia o certificado? Sim, se a pessoa terminar o curso, se a pessoa for lá e zerar todas as aulas, automaticamente a Hotmart dá um certificado. Você escreve o que você quiser no certificado, a Hotmart no final dá o certificado lá. Quando eu digo dar o certificado, é que a pessoa vai ter o certificado online. O certificado impresso não. Ela tem que pegar o online e baixar e imprimir, entendeu? Mas é automático isso. Mas a pessoa tem que zerar todas as aulas, tá bom? Ah, tá certo. E aí a Hotmart faz esse controle também. Exatamente. Beijo grande, fica com Deus e boa sorte aí. Um beijo, obrigada.